Sabadão movimentado na Bezona. Nós tivemos quatro jogos e tivemos mudanças. Mudança tanto na liderança da competição e também mudanças na artilharia. E teve também mudança no jogador destaque, vamos dizer assim. E também tem times aí embalando, hein? Vamos falar então um pouco mais desses quatro jogos que rolou no Sabadão e todas essas novidades aí com vocês. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1. Não deixem de curtir, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Vamos começar então com o primeiro jogo que rolou, que foi entre Chapecoense e Guarani na Arena Condá. Foi jogão, né? Jogão para o Guarani. O Guarani que chega aí a sua segunda vitória consecutiva. Olha só, né? A torcida estava questionando a vinda do Alan Al, mas ao que parece tem dado certo, hein? O time do Guarani jogou bem, apesar de que a Chapecoense dentro de casa não anda oferecendo perigo para ninguém. Mas o Guarani fez por onde João Vitor fez um gol, né? Um gol bonito. Não estava assistindo esse jogo. O Marlon então, mais bonito ainda, deu aquela chapada lá no canto. E já já a gente vai ver os gols juntos aqui também, tá pessoal? Quem conhece aqui o nosso trabalho, a gente mostra os gols e também mostra a classificação de cada um dos times que nós falamos aqui. E no segundo tempo, a estrela do homem brilhou, né? Caio Dantas fez dois gols para o time do Guarani. Ele já tinha dado uma assistência para o João Vitor, tá? Então, Caio Dantas aí, três participações em gols. Guarani 4x0, fora de casa. Resultado importantíssimo, tá? Atenção, o Guarani volta para o campeonato. Essa é a minha opinião, volta para o campeonato. Quando nós formos ver aqui a classificação, vocês vão ver que eu tenho razão. O outro jogo, né, que também foi aí nesse sábado, foi Santos e Havaí. Time do Santos jogando na Vila Belmiro, bem abaixo do que se espera. Torcida tá chateada, né? Principalmente com o treinador Fábio Carilli. E o Geovani acertou, meu amigo, uma bola. Ele fez um golaço, que vocês vão ver aqui já já. Lindo, 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 lindo gol do Geovani. E aí o Havaí soube jogar o jogo, né? Soube jogar o jogo e venceu fora de casa. Olha só, nós já temos aí até o momento dois times vencendo, né? Fora de casa. E outra partida que teve também foi Ceará contra o Mirassol. E tivemos mais uma vitória do time visitante, né? Mirassol tá terrível esse Mirassol aí, hein? Terrível pro lado bom, né? O time do Mirassol, esse jogo chegou a ficar até 1x1. O Luiz Otávio abriu o placar pro Mirassol. O Ceará empatou com o Ailo. Teve uma jogada polêmica, que eu vou tentar trazer ela aqui pra vocês, né? Um pênalti, que foi o pênalti do Mirassol que o Juizão deu. E aí quem fez, né? Esse aí não erra. Léo Gamalho, né? Eu até brinco. Se eu fosse montar um time de futebol, se eu fosse dono de um time de futebol ou diretor de um time de futebol, o meu time começaria com Léo Gamalho, Caio Dantas. Depois eu montaria o resto. Tô nem aí. Toda a Série B... Ah, se fosse disputar a Série B, né? Toda a Série B os homens tão lá metendo gol, né, gente? E tivemos também Amazonas contra o Série B e aqui eu quero dar destaque a Luan. Luan Silva, tá? E essa dupla, né? Enio e Luan Silva. De novo, né? Teve essa dupla atuando. Enio toca pra Luan Silva fazer. E o Luan Silva tá, assim, iluminado. Três jogos, quatro gols. Muito bom aí a fase do Luan Silva, né? E a fase do Luan, pra quem não sabe, ele volta agora, né, pro Amazonas. Eu até sempre tô frisando isso, que o Amazonas inventou algumas modas aí, trouxe alguns jogadores de fora, Dentinho, Jô... O Dentinho mesmo até hoje nem estreou, né? E aí a resposta já estava dentro de casa, né? Liberou o Luan pra Macedônia do Norte. Aí ele volta agora e ele já está aí com quatro jogos e quatro gols. Nos últimos três jogos, o cara fez quatro gols, né? O time do Amazonas, então, que tinha perdido pro Sport, né? Naquele jogo que chegou até a ficar 2x2. Mas o time vinha de uma fase boa, vinha de quatro partidas sem perder. Aí perdeu pro Sport, que agora volta, né, a vencer. E o CRB, meus amigos? O CRB chega, então, aí a um, dois... Não vou contar o do Atlético primeiro. Três, quatro, cinco, seis. Seis partidas sem saber o que é vencer. E destaco aqui, ó. Contra o Novo Horizontino não marcou o gol. Contra o Operário não marcou o gol. Já tem duas partidas com essa aqui agora. Três partidas seguidas. Sem marcar gol. Um ataque inoperante, né? Inoperante. Então, vamos ver os gols, né? Dessas partidas aí, juntos aqui. E depois, no final do vídeo, a gente vê a classificação de cada um desses times. Desses oito times aqui. Destaque aqui pras três vitórias dos visitantes, né? Os visitantes fez a festa nessa rodada. Começando, então, pelo jogo da Chapecoense contra o Guarani. Vamos ver, então, os quatro gols do time do Guarani. Começando, né? Com o gol do João Victor ali, ó. Ganhou na corrida. Tirou do goleirão. Golaço lá no cantinho. Passe do Caio Dantas. Vocês viram lá o jeito que ele deu o passe, né? Que que é isso? Crédito pro Brasileirão Série B oficial aí no Instagram. Esses gols aí estão lá. Ó. E agora o Marlon deu aquela chapada lá no cantinho. Golaço do Marlon. 2x0. Guarani contra a Chapecoense. E aí, no segundo tempo, começou a festa do Caio Dantas. Ó lá. Ha! Na cara do gol. O artilheiro. Desse jeito aí, meus amigos. Aí não tem conversa. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ó lá. O goleirão falou, vai bater cruzado. Não bateu nada. Bateu no canto dele. E aí, depois, ele de novo, ó. Bola bateu na trave. Sempre muito bem posicionado. Aí tem gente que não conhece nada. Fala assim, ah, marcou debaixo da trave. Isso aí se chama posicionamento. E isso o Caio Dantas tem muito bem, tá, pessoal? Vamos ver agora, então, os gols. O gol, né? Do Havaí, do Giovani, que foi um golaço, igual eu falei pra vocês. Ele tenta uma vez. E aí, ó. Olha, nem pegou tanta força. Foi colocada sem chances. Sem chances para o Gabriel Brazão. Que golaço, Giovani. Que golaço. E vale destacar que é o segundo jogo com o Anderson Moreira como treinador. E a segunda vitória do time do Havaí. De fato, o Anderson sabe como jogar a Série B. Quando você vê o time do Havaí segurar o segundo tempo todo sem tomar gols, por exemplo, apesar de que o Santos jogou bem abaixo hoje, mas você vê que já é o dedo do Anderson. Tá sentindo o dedo do Anderson aí? Então, o Anderson sabe fazer a parada. O Anderson sabe competir a Série B. E tivemos também Ceará contra o Mirassol. Luiz Otávio saiu, né? Já fazendo o gol ali para o time do Mirassol. 1 a 0. Ó. De cabeça. O goleirão Richard não viu ela. Gol. Pode comemorar, Luiz Otávio. Antes dos 5 minutos de jogo. Já foi lá e marcou. E aí depois, o time do Ceará correu atrás do prejuízo. O goleirão soltou. O goleiro muralha duas vezes. E aí o Ailon foi e marcou. O Ailon marcando de novo, né? Vale destacar isso aí. De novo, Ailon fazendo o gol. E aí teve o pênalti polêmico que não vai mostrar aqui. Aqui só mostra gol. Vou procurar para vocês aqui essa jogada. Você que é torcedor do Ceará. Léo Gamalho. Ele não perde. Ele faz. Olha lá. No cantinho do Richard. Vale lembrar que nas últimas duas partidas. Três gols tomados de pênalti. Contra o time do Ceará. E estão na bronca, né? Porque todos os pênaltis foram pênaltis bem questionados pela torcida do Ceará. Galera, vamos ver juntos aí então o lance do pênalti, né? O lance polêmico aí que a torcida do Ceará está na bronca. E vamos ver aqui se a gente consegue tirarmos juntos aí a mesma conclusão. Inclusive vou deixar o áudio do canal Gold, da transmissão, para ver o que os comentaristas disseram na hora. Então vamos lá. O Camisa 10 está falando isso tudo. Abre o jogo aqui na direita. Rodrigo Andrade passou aqui. O Alex Silva invadiu. Pediu a falta. É pênalti. Penalidade máxima a favor do Mirasol. Quando entrou na grande área, Alex Silva foi tocado, foi ao chão. E cai o Max a ponta. Marca do carro. É penalidade a favor dos visitantes. O Leão vai ter bola decisiva no finalzinho do jogo. Quando chegou, o PV levantou o braço falando que não tocou. Foi ao chão o Alex Silva. E aí a gente vai vendo por todos os ângulos. Tocou ou não tocou? Essa é a pergunta que eu faço para você do chat. Mário Campes. Tocou ou não tocou? O Alex Silva foi derrubado ou se jogou dentro da grande área? Eu estou tentando ver onde foi o toque, se foi antes. Porque na caída, no toque que ele cai, eu não percebi que foi tocado. Talvez antes possa ter sido. Mas eu não vi esse toque para ter essa queda. Mas tem o Vá aí, apesar de que o Vá e para o Ceará, eu acho que é até um questionamento enorme. Na minha opinião, não deveria ter sido marcado esse pênalti. Acho que se houve o toque, não foi o suficiente para tirar o equilíbrio do atleta. Então, pênalti mal marcado. Mas o Aral Gamalho, que não tem nada a ver com isso, foi lá e converteu o penal. Essa é a verdade. Então, torcedor do Ceará, estou com vocês nessa aí. Ah, mas e no jogo contra o Goiás? Fiz também o vídeo, se você olhar o pós-jogo contra o Goiás, que também teve muita polêmica. E eu falei sobre também. Então, o Ceará, de certa forma, vem sendo, sim, prejudicado. Agora o jogo do Amazonas contra o CRB. Vamos, então, ver o primeiro gol do time do Amazonas, que venceu por 2x0. Gol do Ivan Alvarino. Ó, cruzou. O Ivan foi de cabeça. Marcou, não de cabeça, não. Lá no segundo pau, ele foi e marcou esse gol. Ó, linda jogada do Enio. O Enio escapola ali, troca, toca por Luan Silva. Luan Silva tira, de maneira espetacular, do Matheus Albino, marcando o gol do Amazonas. Amazonas 2, lá dentro da Arena da Amazônia. E CRB 0. O CRB já não vence há 6 jogos. Já falei e falo mais uma vez. Pra mim, é a minha grande decepção. Eu esperava mais, muito mais, no time do Galo de Campina. E que é uma pena, né? E que é uma pena o CRB pela estrutura que vem construindo ao longo do tempo. Vamos olhar, então, a classificação. Mirassol é o nosso novo líder do Brasileirão. Que espetáculo vencendo aí fora de casa, né? Então, o Mirassol venceu, vencendo aí o jogo por 2x1 contra o Ceará. Tivemos também, jogando no dia de hoje, o Havaí, né? Que também venceu, né? O time do Havaí venceu o Santos, né? Lá na Vila Belmiro. Que partidaça, né? Sim, que resultado, na verdade. Um baita resultado pro time do Havaí. Tivemos o Amazonas vencendo, chegando aí a 27 pontos. E vale frisar que o Amazonas tem um jogo a menos, né? E ainda tem condição de chegar, então, aos 30 pontos, né? Se vencer esse jogo a menos, que é contra o Goiás. E Guarani, que venceu também fora de casa na Arena Condá. O Guarani chegou a 17 pontos, galera. Sabe o que isso significa? Que o Guarani voltou. Voltou para o campeonato, né? Nós temos aqui, ó, o Guarani com 17. Se vencer, né? A próxima rodada, ele já fica em condição de saída, né? Da zona de rebaixamento. Que legal, né? Essa zona de rebaixamento aí, esse Z4, vai pegar fogo. Essa Série B promete, promete muito ainda. E você acompanha boa parte dela com a gente aqui do Tabela On. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E eu te espero nos próximos vídeos. Não deixem de ajudar a divulgar o nosso trabalho aí. Cada curtida que você dá, você ajuda o YouTube a proliferar o nosso material pra geral. Combinado? Valeu demais. Um abraço e até o próximo vídeo.